Muito bem, agora você vai conferir o Falha Deles da Semana. Solta aí, meu filho! Chegou aquele momento dedicado a você, observador de caça-erros que encontra os deslizes nas grandes produções e manda aqui pra gente. Lembrando que quem colabora com o quadro vai ao cinema por nossa conta. Então chega de enrolação que está no ar o Falha Deles, meus amigos! O primeiro filme é Divertidamente, de 2015. Quem encontrou a falha nesse longa foi o Amaury Silva Pereira. O erro acontece logo no comecinho da trama. Riley está correndo pela casa com o carrinho, enquanto há alegria, há tristeza. E o medo estão só observando. O medo para Riley. E repare que, no campo de visão deles, tem um cabo branco no chão. Pouquinho depois, a Riley passa pelo fio e... Agora ele é preto? Como assim? Era branco? Ah, eu sou daltônico, mas isso eu consigo ver? Do preto para o branco? Do branco para o preto? Faz a comparação na tela aí, amigo editor. Shazam! Não restam dúvidas! É falha, falha deles! Valeu, Amaury! E você vai ao cinema por nossa conta. O Elon Alves encontrou um errinho no filme A Culpa é das Estrelas, com Shailene Woodley e Ansel Elgort. Vamos ver. Isaac e Augustus estão dentro do carro esperando Hazel voltar do mercado. Perceba que a bengala de Isaac é branca, com apenas a pontinha preta. Eles vão para a casa da ex-namorada do rapaz e... Epa! Tem erro aí! A parte preta da bengala não está bem maior do que na cena anterior. Faz o tiratema aí, amigo editor. É falha, falha deles! Solta o falhômetro aí pra gente e ver se é falhinha ou falhona. É isso aí, Elon! Você faturou um par de ingressos para ir ao cinema. A Aloysio Ribeiro estava assistindo a versão live action do filme A Bela e a Fera com Emma Watson quando notou algo estranho. Vamos à cena. Bela sai cantando pela vila. Pega um pãozinho e acaricia o cavalo. Note que a corda do animal tem duas voltas. O ângulo muda rapidamente e... Agora tem uma volta só! Carimbo da tela, amigo editor! É falha, falha deles! O continuista perdeu e quem ganhou foi você, Aloysio. Vai ao cinema por nossa conta. E calma que não acabou, não. Nossa produção encontrou outro deslize na mesma cena. E tô pra te dizer que é a melhor falha da semana. Tá lembrando do pão que a Bela pegou e colocou no avental no comecinho da cena? Então, foca nele. A jovem sai andando e... Cadê o pão? Ele simplesmente sumiu! Será que deu tempo dela comer e ninguém reparou? Acho que não, hein? Porque segundos depois, lá está ela com o pão de novo no avental. É falha das feias! Falha do desaparecimento! Acho que o continuista tava um pouco distraído nessa cena, hein? E você aí de casa, já sabe, né? Se encontrou algum erro em alguma produção cinematográfica, manda pra gente! É só acessar o nosso site entretendo.com.br. Vai lá, vai! E aí, você gostou deste vídeo? Aproveita pra curtir o nosso vídeo. Ah, e se você gostou muito, 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 tem agora o Cine Club aqui, ó. O Cine Club da Bela e a Fera, com histórias de bastidores, curiosidades, notícias que você só vê aqui no Entretendo. Clica, vai, meu filho! E se inscreva no nosso canal.